Eu sou Pink do Ateliê Gente Peludinha e o objetivo agora é fazer uma botinha para cachorro que seja super resistente, impermeável e de algodão e que seja transpirável. Por quê? Porque nós vivemos num país tropical. As botinhas que nós compramos no exterior elas são botinhas para inverno. Então, meu filho trouxe dos Estados Unidos essa botinha. Bom, essa botinha eu coloquei no pé do Samuel. Um dia de uso ocorreu isso daqui, que vocês estão vendo. Rasgou tudo. Por quê? Porque o Samuel ele briga na rua com tudo que é cachorro. E o que acontece? O cachorro quando ele briga ele praticamente senta na parte inferior da perninha próximo ao pé e vai rasgando toda a parte de trás. Essa foi uma botinha que eu fiz. Eu coloquei essa proteção, mas não adiantou nada porque quando ele briga ele faz isso, né? A perninha do cachorro ela curva assim, ó. Isso daqui pega no chão e gasta. Então, nenhum desses sapatinhos deram certo. Aí eu comecei a fazer sapatinho e fiz tudo isso de sapatinho. Esse daqui eu fiz com heliós, mas ele não segura. Ele fica uma gracinha, mas o heliós, ele deixa isso daqui um pouco duro. Então, ele não prende certinho e machuca. Além disso, você precisa ter dentro uma fita, porque quando o cachorro enfia a pata as unhas dele pode segurar no elástico do lado de dentro. Bom, aí depois que eu fiz essas botinhas, ela fica difícil de entrar, um pouco de difícil, um pouco difícil de entrar na perninha do cachorro. Às vezes, eles não estão muito dispostos a ajudar a colocar a botinha. Bom, então o que eu fiz? Coloquei um elástico, como se coloca nas botinas, tá? Aí eu coloquei o elástico. Então, o elástico facilita muito colocar o sapatinho no pé. Além do que, o elástico ele é bem macio e se você tiver que apertar, ele dobra assim. Então, ele fica mais confortável. Bom, mesmo assim, nós nós tivemos nessa botinha, aqui ó, essa parte que foi apoiada no chão. É, deixa eu me ver qual mais. Essa botinha, ele já usou bastante. Ela tá bem suja e como ela roda no pé, ela furou aqui. Conclusão, esse caninho tem que ficar bem justinho na canela do cachorro para quando ele brigar, isso não rodar no pé. E o que acontece? O Samuel, quando ele briga, ele fica tão bravo, tão bravo com outros cachorros, ele não pode ver cachorro na rua, que ele fica muito bravo. E ele, as unhas da pata de trás, elas acabam gastando no chão e ele vem com a pata sangrando. A unha, de tão bravo que ele fica, a unha começa a sangrar. Bom, como se não bastasse isso, quando chega cinco, cinco e meia, seis horas, a gente resolve dar um passeio com o cachorro. Se você colocar a mão na calçada, você vai ver que a calçada está pelando, muito quente. Então, você precisa usar sapatinhas para proteger as patinhas do calor. Bom, esta é a última versão que eu estou fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei uma borrachinha aqui atrás e vou sair com ele hoje. Essa daqui, ela tem a parte de elástico. Ela está com velcro, porque o velcro machuca menos as patinhas do que isso daqui. Isso daqui fica muito bonito. Talvez eu faça um, mas isso daqui vai ser caseadinho com linha, para não ficar duro. Tá? Vou tentar. Então, essa é a última versão da botinha. Ela é altinha aqui, porque o pé do cachorro é alto aqui. Tá? Ela tem a curvatura, se você olhar a perninha, o pézinho do seu cachorro, ele é assim, né? Ele sobe aqui, aí depois ele vira. Tá? Então, ela tem a curvatura da patinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em todos.